É jogador do Mengão, vou trazer números, informações, valores, quando que ele se apresenta, tudo agora, através deste vídeo. Novidade sobre o estádio, SAF para o estádio pode rolar no Flamengo e acelerar o processo, tá? Vou trazer tudo isso e muito mais a partir de agora, num vídeo bem curto, tá? E você vai entender porquê. Saudações, rubro-negras, raça, amor e paixão, seja você muito bem-vindo aqui ao canal Flanáticos Futebol Clube, o canal para quem é flanático pelo Mengão e se você ainda não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho, deixa muitos likes, ajuda na divulgação deste vídeo, a recomendação para mais pessoas, o crescimento do nosso trabalho aqui, do nosso canal. Deixe o seu comentário também que é muito importante. Galera, como todo mundo percebeu aí, já tem uma semana ou mais que eu não trago vídeo aqui para o meu canal. Na realidade eu tive um problema e um problema muito sério com o meu computador, com o meu notebook, onde eu faço todas as edições, produções, coloco a minha câmera, que você está acostumado já com a qualidade da nossa câmera, o nosso microfone, bom, pois é. Então, eu fiquei sem o computador que não está pronto, vai ter que trocar HD, trocar memória RAM, vai ter que trocar uma série de coisas e aí com isso eu estou gravando no meu celular. Qualidade, todo mundo sabe e conhece a qualidade dos nossos vídeos, então a qualidade aí do celular não é a mesma, peço desculpa se você aí não está recebendo com aquela qualidade que você está acostumado, mas assim, eu tive que vir aqui trazer um vídeo para vocês e explicar a situação, tá bom? Vamos lá, primeiro eu quero falar sobre o Léo Ortiz, o Flamengo chegou a um acordo com o Bragantino, não havia a possibilidade do jogador ainda atuar nessa primeira fase da Libertadores pelo Bragantino diante do Botafogo, o Flamengo achou melhor, junto com o empresário, de que seria temeroso, seria muito arriscado, porque se houvesse, o Flamengo deixou bem claro, se houvesse qualquer tipo de lesão ao jogador, o negócio seria desfeito na hora e com isso os diretores conseguiram convencer a direção do Bragantino, o pessoal lá do Red Bull, que gere toda essa questão aí de contratações no clube, que são responsáveis pelo Bragantino, acharam por bem e melhor que ele não atuasse diante do Botafogo. pela Libertadores, liberaram o jogador, que já se apresenta na próxima semana, provavelmente será apresentado, né, toda a assinatura, aquela questão toda. Bom, galera, jogador já é do Flamengo, tá? A não ser que haja alguma reviravolta em questões físicas, ele vai passar ainda por todos aqueles testes, aquelas questões todas, né? Mas o jogador já é do Flamengo, ele vinha atuando, tá assim, muito bem fisicamente e grande contratação, né? Valores. O Flamengo fechou na casa dos 8 milhões de euros, né? Contendo ali metas de títulos e outras coisas mais, valor parcelado. Bom, chegando a casa dos 8 milhões de euros, tá? Diante do Bragantino, tudo certo, né? Numa grande engenharia, um grande esforço aí do Braz, do Spindle, do próprio jogador, que nunca, né, negou pra ninguém o desejo de se transferir pro Flamengo, ele queria muito vir pro Mengão, e do seu empresário também, todos fizeram um grande esforço pra que o atleta fechasse com o Flamengo e tá tudo certo. Semana que vem ele se apresenta. Rapidamente, como eu disse, o vídeo vai ser bem curto, eu precisava vir aqui até dar uma satisfação a vocês, por que que eu não tava gravando, e sobre a questão do estádio, avançou bastante a questão da SAF para a construção do estádio dentro do Flamengo e diante dos seus sócios, né? daquela questão toda que tem, tudo passa pelo conselho deliberativo, houve uma flexibilização e há uma grande possibilidade aí de uma SAF ser anunciada para a construção do novo estádio do Flamengo, que segue sendo ali no gasômetro, antigo gasômetro, Flamengo que segue negociando com a Caixa, tem um contrato já praticamente de prioridade na compra, né? E confidencialidade, toda aquela questão que eles vêm conversando corriqueiramente, então a Caixa não pretende, não pensa em vender para ninguém nesse momento diante desse contrato, a não ser que realmente, diante de todas as tratativas, não avance e chegue a um consenso que não será ali, o Flamengo desista, qualquer coisa assim, aí a Caixa vai e vende para outro, tá? Mas estão sim negociando o terreno do gasômetro com o Flamengo, então teremos avanços significativos ainda este ano com respeito a isso e até mesmo com direito à compra do terreno e construção, aquela questão toda e você sabe que aqui no nosso canal a gente deixa você sempre muito bem informado, por isso que é importante que você se inscreva, ativa o sininho, deixa o like, deixa o seu comentário, compartilha, nos ajuda aí para que esse canal venha a crescer cada vez mais e a gente venha a trazer aqui porque nós vamos cobrar muito essa questão do estádio. Então fique atento que a gente vai estar trazendo novidades aí em breve com respeito a isso. As contratações não pararam aí, tá? O Flamengo ainda está de olho ainda em pelo menos mais um nome para fechar o elenco para 2024, tá bom? Então só confirmando, Flamengo e Madureira jogam hoje, jogo importante, Flamengo basta empatar e dependendo de uma combinação, Flamengo pode ser hoje, né? Campeão da Taça Guanabara, primeira taça do ano, lembrando que o Flamengo está na liderança do campeonato carioca, então jogo importante hoje, 4 horas da tarde, Gerson segue fora, operou lá, ele fez uma cirurgia de reparação nos rins e logo, logo, já teve inclusive alta, não volta a jogar ainda, ele vai ficar ainda um processo aí. Ayrton Lucas, convocado por Durival Júnior para a seleção brasileira, dá lugar ao Vinha, que deve estar estreando hoje pela primeira vez, começando como titular, então o Vinha terá aí uma grande oportunidade para se firmar com a ida do Ayrton Lucas, quero até perguntar a você, com o Ayrton Lucas para a seleção, você gostou da convocação do Ayrton Lucas, acha que deveria ir mais algum jogador ou como eu, você pensa que ah, amistosos, Flamengo vem de competições importantes, aí tira o jogador do Flamengo, prejudica o clube, houve uma pressão de alguns clubes liderados até pelo Flamengo para que alguns atletas não fossem convocados, houve isso sim, então vamos aguardar, tá, o Ayrton Lucas foi o único jogador, o único atleta do Flamengo convocado para esses dois amistosos, tá, primeiro já diante da Inglaterra, logo no finalzinho do mês, bom, eu vou trazer maiores informações, mais uma vez aí, desculpa pela imagem, mas eu estou sem o computador e tive que trazer esse vídeo hoje aqui através do celular, a qualidade não é a mesma, então, mas eu fiz um esforço aqui para poder trazer esse vídeo para você, essas informações e essa satisfação para você, por respeito a você que sempre passa aqui pelo meu canal, tá bom? Então é isso, assim que tivermos novidades eu volto aqui e trago para vocês. Saudações rubro-negras, raça, amor e paixão, um forte abraço e até a próxima. E aí Obrigado.